Estamos de volta com o Leandro Vó. Bom, Leandro, eu prometi durante toda a entrevista que o nome internacional estaria aqui no palco. Porque você, no seu canal, fala das técnicas vocais dos cantores, mas à distância. Agora, você vai falar na cara desse nome internacional. E esse nome é tranquilo em relação a isso? Vamos saber agora, também não sei. Se der choro. Esse nome internacional que vai vir aqui, primeiro que é um nome realmente internacional. Segundo, que esse nome é conhecido por uma técnica chamada falsete. Chama esse nome internacional aqui, Diguinho. Melody! 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 Bom... Conforme eu disse, é um nome internacional, pois Melody é uma palavra internacional, certo? E é o nome dela. Então temos aqui um nome internacional, correto? É justo. Vamos ver primeiro a primeira vez que a Melody fez um falsete. Você tinha quantos anos naquele vídeo? Sete. Vamos ver o primeiro vídeo dela de falsete que viralizou. Cadê? Então, Alice, você tinha sete anos. Quantos anos você tem hoje? Hoje tenho quinze. Quinze. Oito anos depois, eu quero ver seu falsete. Vamos ver então. Antes disso, antes de você fazer hoje, como que você avalia o falsete da Melody de sete anos? Sensacional. Sensacional. Mas é engraçado, você é um especialista em voz, você está falando sensacional. Um monte de gente na internet metia o pau em você. Não falava um monte de coisa? Eu falava, mas era da afinação e realmente ela era bem desafinada, não sei hoje. E tem um lance também que a criança, ela não sabe o que está acontecendo. É que nem a menina aquela que apareceu agora cantando lírico, você acompanhou isso? Ela está fazendo um esforço muscular porque ela entendeu aonde é e você vê que você fazia muito esforço ali com sete anos. Não é apropriado. É igual eu fazendo galoqueira. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. É, você não faz ideia, mas faz. O falsete, ele tem várias técnicas dele mesmo. Tem o para fora, tem o de peito e cada um tem um jeitinho. E na época, eu só sabia fazer aquela desgraça ali mesmo. Entendeu? E você estudou bem falsete? Oi, não. Nunca. Eu já faz muito tempo que eu não faço e também eu estou um pouco rouca porque eu estou tendo show todos esses dias, até falando eu estou meio rouca. A voz está mais grave também. É, então. E aí, no camarim mesmo eu falei, ah, vamos mudar a música porque ia ser file de mim, né? Aí eu falei, não, vamos mudar a música para colocar uma região mais alta por causa da rockdão. Mas vamos fazer, gente. Então você vai fazer aqui e o Leandro Voz topa fazer uma análise depois? Aqui, ao vivo, é isso? Bora. É mesmo? Bora lá. Bom, para me ajudar eu queria chamar meu pai. Cadê meu pai? Ele está aí? Cadê ele? Daqui, ó. Daqui, ó. Está aí, ó. Olha lá. Mais a capela para mim. Passa aí, ó. Happy day, happy day, happy day. Cadê essa região aí? Vai. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. My sin is so late. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Eu tenho uma informação pra vocês. Mais ou menos, mais ou menos. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes dela cantar, a Melody disse que tá fazendo muito show, tá com a voz roca, faz muito tempo que não faz falsete, preparou de última hora esse falsete aqui. O que você tem a dizer? Ela foi muito bem, foi afinada, tá? Parabéns. Parabéns, evoluiu, gente. A galera tem que entender que a voz, ela evolui, ou você evolui no canto, assim como as pessoas que às vezes surgem cantando bem, e amanhã depois estão tudo desafinadas. Isso tem, vai muito do que você tá no momento, estudando ou não, mas ela tá muito afinada. Só que isso não é um whistle. Estou? É. Gente, é, velho. Esse acesso não é falsete. É de sair da passagem da voz pro falsete, né? Não, você tá fazendo um whistle mesmo. Briga. 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 Vamos ver de novo. Briga. Fala aí, pai. Seguinte, pra quem não sabe, agora, recentemente ela alcançou o G10, que é recorde da Georgia Brown, né? Pra quem não sabe... Ela bateu o Georgia Brown? O maior falsete do mundo é da Georgia Brown, uma brasileira. Ela tem recorde no Guinness. E a Melody, nós chegamos no G10, que é a nota máxima da escala humana. Só que ela não consegue chegar no Guinness ainda, porque a Georgia, ela faz... Um minuto. Um minuto. A Melody só faz 25 segundos. É. Mas até chegar no... A Georgia tem 45 anos, a Melody tem 15. Então, até lá tem muito chão, né? É. Aí, ó. Só que eu vejo Georgia. Você acha que chega? Cara, a Georgia é... Ela é briga feia, hein? É? É difícil. Leandro, alguma vez. Porque o lance todo é segurar. Ela segura muito tempo. E ela passa por todos os tons, né? Ela já entrou em uma live comigo. Comigo, ela fala com essa técnica. Isso é um assobio, tá? É tipo ela fala assobiando. É, um assobio. Não é bem o ajuste do falsete. E, obviamente, você agora, como está começando com isso... E, cara, ela tem 15 anos. Ainda a voz não está pronta. Eu nem... Se eu for sugerir, vai perguntar para uma fona, vai lhe dizer. Ó, não é hora ainda. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, cara. Isso é um esticamento máximo, né? De prega vocal. Então, a gente está falando de um preparo muscular muito grande. Para quem começou agora, não é assim, não.